Meus amigos, o ser humano é um ser gregário, ou seja, ele precisa viver com outras pessoas. Aliás, o sucesso da nossa espécie se deve em parte a isso, porque a gente consegue conviver com outras pessoas, inclusive com pessoas que pensam diferentemente de nós. Nós construímos alguma coisa com isso. Quando nós convivemos com os outros e com as diferenças, nós evoluímos. Mas, para que você consiga conviver com o outro, você precisa confiar nessa pessoa, não dá para você conviver sem confiança. Infelizmente, eu observo já há algum tempo, principalmente nas redes sociais, um momento em que as pessoas estão bastante radicalizadas. Ou seja, se você pensa como eu, ótimo, se você não pensa, horrível. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Nesse cenário de tremenda radicalização, eu pergunto, em quem que você confia hoje? O problema é que quando a gente deixa de acreditar nas pessoas ou nas instituições, a gente perde a nossa capacidade justamente de inovar, de criar coisas em conjunto. E isso daí é terrível, porque, como eu disse, a nossa sociedade se desenvolveu em cima dessa capacidade de compartilhar ideias, trocar ideias. Grande parte dessa radicalização, ela acontece por uma falência mesmo das instituições em quem nós acreditávamos. Seja a imprensa, eu não vou nem falar da classe política, porque isso daí já é chutar cachorro morto, não. Mas imprensa, religiões, escolas, eu não estou dizendo que essas instituições ficaram ruins de uma hora para a outra. O que eu vejo é que simplesmente as pessoas estão deixando de acreditar nessas instituições por diferentes motivos. Mas existe aí uma coisa que é extremamente perigosa. Por mais que a gente deixe de acreditar nessas instituições, a gente precisa acreditar em alguém. Ou em alguma coisa. E é aí que mora o perigo. Porque nessa hora começam a surgir um monte de demagogos, um pessoal que fala fácil, fala o que a gente quer ouvir. E aí esse pessoal começa a captar não só o interesse, mas a atenção das pessoas. E principalmente, graças às redes sociais, eles estão usando isso daí para capitalizar e atingir objetivos, normalmente objetivos políticos, mas também objetivos econômicos. Nessa hora surgem, por exemplo, o caso das fake news. Aliás, elas ficaram... Fake news sempre existiu, sejamos claros com relação a isso. Mas elas têm se profissionalizado e elas têm aumentado imensamente. Elas ficaram muito famosas justamente com a eleição do Trump para presidente dos Estados Unidos. Principalmente depois do escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica. Ficou muito claro que ele foi eleito, em grande parte, graças ao uso hábil das fake news que distorciam a realidade, de modo que as pessoas acreditassem mais no que ele dizia e, enfim, votassem nele. Isso daí não tem a dúvida que isso também está acontecendo no Brasil. Então, a fake news, infelizmente, é uma realidade que a campanha presidencial já começou aqui também no país, ainda que não oficialmente, mas ela já está rolando desde o ano passado. E a gente vê justamente candidatos radicais, principalmente os candidatos radicais, se valendo desse recurso para consolidar a sua posição, inclusive posições de destaque nas campanhas eleitorais. O Brasil, aliás, ele tem uma, infelizmente, uma certa vocação para esse tipo de salvadores da pátria. Quando a gente tem problemas e, no momento, a gente tem seríssimos problemas econômicos e políticos no país, surgem essas figuras aí dos salvadores da pátria que captam a atenção das pessoas e eles conseguem obter as suas vantagens políticas. Mas, aliás, graças a essa nossa situação atual das redes sociais, nós temos um poder que talvez nós não tivéssemos. Se, por um lado, as redes sociais favorecem, vamos dizer assim, a manipulação do público graças às fake news, por outro lado, essas mesmas redes sociais nos dão um poder muito interessante para tentar combater isso daí. Mas a gente precisa entender como que isso funciona e entender que nós temos um papel essencial nesse cenário. Para combater as fake news e para combater esse tipo de manipulação que, infelizmente, a gente está sujeito, existem três fatores principais, três, digo, três elementos, três atores que são fundamentais para o sucesso dessa campanha. O primeiro deles é a própria imprensa, que andou dando umas escorregadas, principalmente a imprensa dita tradicional. Ela precisa resgatar essa credibilidade e começar a produzir realmente conteúdos de qualidade, com seriedade, isenção e não o que, infelizmente, a gente tem visto em alguns casos um noticiário bastante enviesado, o que por si só também é fake news. A gente precisa ver também as plataformas, as redes sociais e, principalmente, o Facebook pela sua gigantesca abrangência se posicionando. Aliás, nesse sentido, no dia 10 de maio, o Facebook fez uma coisa que eu achei bastante interessante e que ele trouxe para o Brasil uma iniciativa que já existia lá nos Estados Unidos e ele firmou o contrato com agências de checagem de fatos, aqui no caso foi o Aos Fatos e a Lupa, em que essas agências, usando a metodologia delas, que é uma metodologia bastante séria e criteriosa e claramente identificada, essas agências vão trabalhar dentro da plataforma para tentar identificar o que é fake news e o que é verdade. Aliás, por conta disso, é muito triste ver que alguns grupos conservadores começaram a criticar pesadamente as agências e o próprio Facebook, até mesmo expondo os profissionais que trabalham nessas agências de checagem, seus familiares, numa tentativa de desqualificar essa iniciativa que é muito bem-vinda de tentar identificar o que é fake news. E se eles estão fazendo isso daí, claramente é porque eles utilizam muito esse recurso de fake news para atingir os seus objetivos. E o terceiro ator somos nós mesmos, porque a fake news só dá certo quando nós compartilhamos. Aliás, o sucesso de uma fake news, de uma boa fake news, se é que vocês me permitem esse abuso de linguagem, é justamente ela trazer uma informação que parece ser verdadeira e que ela plante essa informação, digamos assim, em pessoas que já gostariam que aquilo fosse verdade. E a partir desse momento, essas pessoas, elas disseminam essa notícia falsa e aí os algoritmos das redes sociais fazem o trabalho sujo de replicar isso cada vez mais. Então, esses três atores, imprensa, redes sociais, as plataformas e nós mesmos, o público, somos essenciais para o combate do fake news. E, por consequência, para resgatar a nossa capacidade de confiar, confiar no outro, confiar nas instituições. Isso é essencial, gente, porque se nós não conseguirmos reverter esse ciclo destrutivo, essa espiral descendente que nós estamos vivendo, em que nós não acreditamos em mais nada, o que vai acontecer é que cada vez mais nós vamos nos tornar vítimas fáceis, presas fáceis desses demagogos, desse pessoal radical, que no final das contas eles acabam oferecendo uma sociedade pior para todo mundo. Então, todo mundo engajado aí em um sentido positivo, desenvolvendo uma capacidade crítica saudável para tentar identificar as fake news. E, nesse sentido, eu acho que essa iniciativa do Facebook com as agências de checagem de dados é muito bem-vinda, certo? Espero que vocês estejam junto comigo nessa iniciativa, porque isso vale a pena, o futuro da nossa sociedade depende disso daí. Um fraternal abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho